Um caso de vergonha para o Brasil. Nosso país está sentado no banco dos réus da Organização dos Estados Americanos, a OEA. É a primeira vez que o Brasil é julgado por um caso de abuso de violência policial. Há mais de 20 anos, 26 pessoas foram mortas em duas chacinas no Rio de Janeiro. Os culpados nunca foram julgados. No dia 19 de outubro de 1994, corpos amanheceram estendidos no chão da favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro. Na noite anterior, 120 policiais tinham realizado uma operação para prender traficantes de drogas. Os mortos foram retirados da Nova Brasília sem que a perícia fosse feita. Apenas seis meses depois, as cenas se repetiriam em outra chacina no mesmo lugar. No total, 26 pessoas foram mortas e três jovens, duas menores de idade, estupradas. Os policiais que participaram das operações registraram o caso como auto de resistência, quando as mortes acontecem durante um confronto em que há troca de tiros. Esse promotor, que era procurador-geral de justiça do estado do Rio de Janeiro, na época das chacinas, discorda da tese. Os sinais de tortura eram evidentes, como, por exemplo, algumas delas tinham globos oculares vazados, como se tivessem projéteis de arma de fogo direcionado aos olhos das vítimas. Isso é de uma violência extrema e afasta qualquer argumentação no sentido de confronto entre traficantes e policiais. A polícia técnica só foi mandada ao local um mês depois da chacina, atrás de evidências. Sem provas suficientes, as ações se arrastaram por duas décadas na justiça do Rio de Janeiro. A demora teve um custo. Todos os processos relativos à chacina de 1995 foram arquivados e os crimes sexuais supostamente praticados pelos policiais prescreveram. Por causa do processo aberto na Organização dos Estados Americanos, o caso da primeira chacina foi reaberto em 2013. Mas apenas seis policiais foram indiciados. Eles devem ir ao tribunal do júri, mas isso ainda não tem data para acontecer. O Fantástico procurou os policiais acusados. José Luiz dos Santos nega envolvimento nos crimes. Quando eu cheguei naquele bendito local, naquela bendita hora, já era dez horas da manhã, já tinha acontecido tudo. E quando eu me vim, eu me vim enrolado naquela confusão toda. O caso chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos por iniciativa das ONGs, Centro pela Justiça e o Direito Internacional e Human Rights Watch. A Corte vai julgar a omissão do Estado brasileiro na solução do caso dos assassinatos e dos abusos sexuais. Essa semana, a Corte ouviu a irmã de um dos mortos. Por que decidiu ouvir essa Corte contar a sua história? Sua história. Vocês são a minha última esperança. Que venha fazer alguma coisa para mudar. Porque a dor que eu sinto, que toda família sente, não vai mudar. Mas a gente espera que alguma coisa aconteça. Que a justiça seja feita. Para que não venha a acontecer mais. No julgamento, o Estado brasileiro reconheceu que é responsável pelos crimes. O Estado, inicialmente, gostaria, Sr. Presidente, neste momento, perante esta Corte, de maneira formal, especialmente perante a Sra. McLean Faria Neves, reconhecer que agentes públicos foram responsáveis pela morte de seu irmão, MacMillan Faria Neves, em conduta que constitui um ato ilícito no entendimento do Estado brasileiro. Reconhecimento que já trouxe alívio para parentes das supostas vítimas. Foi reconhecido que houve, sabe, aquela chacina, para mim já está sendo um pouco de injustiça, já está começando a acalmar o coração dos familiares. Meu irmão foi carregado no carrinho de mão, meu irmão não era lixo. Entendeu? Não precisava ser tratado dessa maneira. O processo pede que as famílias sejam indenizadas pelo Estado. Nenhum dinheiro vai trazer o conforto no coração da minha mãe e no coração dos familiares que perderam uma pessoa querida, uma pessoa amada. Mas, acima de tudo, o que a gente espera é que a Justiça tome providência em relação a como os fatos aconteceram. Não há data ainda para a decisão final da Corte, mas a defesa das vítimas acredita que o resultado, independentemente de qual for, deve ser positivo para o Brasil. Que o Estado tome isso com a responsabilidade, com o desejo de transformação, para que a gente possa efetivamente viver numa sociedade menos violenta e com uma capacidade de convivência e de garantia de direitos muito maior. Para que, no futuro, não haja mais manhãs com corpos estendidos de mortos sem julgamento. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto